Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui eu falo é Alan Frutuoso. Hoje, terça-feira, começa a Semana Legislativa para o Congresso. E é uma semana muito importante para podermos perceber na prática o que foi assimilado pelos deputados, principalmente aquele chamado centrão, no que tange as votações que avancem a agenda do governo Jair Bolsonaro. E isso se deve porque aquela MP 870 vai ser votada hoje no Senado, ela já foi aprovada na Câmara na semana passada, com aquela retirada do COAF do Moro, do Ministério da Justiça. E é muito importante se atentar aqui porque o Major Olímpio, que é o líder do PSL no Senado, diz que vai tentar reverter essa decisão e devolver o COAF para o Moro. O que significaria isso? Se o Major Olímpio tiver sucesso aí no seu intento, esse texto, sendo aprovado hoje com o retorno do COAF para o Moro, ele terá que ser encaminhado de volta para a Câmara dos Deputados e ser votado de novo na Câmara dos Deputados para poder ser aprovado. E o que significa isso? Isso significa que precisa de mais prazo, mais tempo. E isso pode jogar por terra todo o conteúdo aí da MP administrativa. Isso seria uma tragédia porque se isso não for votado na Câmara até o dia 3 de junho agora, essa MP vai caducar e toda a estrutura do governo Michel Temer retorna, inclusive aí os 29 ministérios. Isso seria uma catástrofe. E é por isso mesmo que o presidente da República, já na quinta-feira, ele alertou lá na sua live que não era para tentar devolver o COAF para o Moro. Não que o Bolsonaro não queira o COAF para o Moro, afinal a ideia foi dele. Essa ideia nem foi do Sérgio Moro. Uma ideia do Bolsonaro. E por que ele pediu que o PSL não tentasse devolver, não tentasse fazer o que o Major Olímpico vai tentar fazer? Porque justamente devido a esse risco da MP caducar e você vai perder tudo. Então se houver aí uma aprovação de 90% da MP, corre o risco de perder esses 90% que foram aprovados e jogar tudo por terra por uma manobra arriscada como essa de devolver esse COAF para o Moro. Essa votação voltaria para a Câmara dos Deputados e nós sabemos muito bem que o imbróglio que foi, como foi o trâmite dessa votação lá na Câmara dos Deputados e correria o risco disso não ser aprovado a tempo. Outras MPs importantes aí que deverão ser votadas pela Câmara. A questão das reformas, a reforma da Previdência. Ela está avançando ali no trâmite da comissão. O deputado lá que cuda, o Samuel do PSDB, que é o relator, ele informou que está tudo bem, os deputados estão mais receptivos a propostas. Isso tudo, todo esse conjunto de decisões e de posturas e atitudes tem a ver com uma reunião que ocorreu, como eu já falei ontem, entre os líderes partidários e o Rodrigo Maia. E qual é a ordem da reunião? Diferentemente daquilo que o Paulinho da Força fez, que saiu cacarejando. Ah, quem manda é o Congresso e tudo mais. Eu já expliquei ontem, o Paulinho da Força é um cara que está mais para o Paulinho da Forca, ele está com a corda no pescoço e por isso mesmo está com essas atitudes desesperadas. Qual é a ordem para os líderes? E quando eu digo líderes, a gente está falando aqui especificamente daquele centrão, porque quem é PSL e Partido Novo está fechado em questão com o governo. Quem é PCdoB, PT, PSOL, esses aí não vão votar a favor de jeito nenhum. Então são os líderes do centrão, PP, PTdoB, MDB, DEM, todos esses PTB, todos esses partidos aí que compõem esse famoso centrão. A ordem é não responder provocações do governo e a ordem é não responder sobre as questões, sobre as pautas reivindicadas nas manifestações. E qual é a atitude, qual é a tradução que eles querem passar com isso? É o seguinte, eu senti a pressão ali da manifestação, mas ao mesmo tempo eu também não vou sair dizendo aqui que eu vou fazer e acontecer por conta da manifestação. Eu não vou dar o braço a torcer e abrir essa fragilidade para o meu inimigo. Então o inimigo aqui, sentido figurado, o inimigo seria o próprio povo. Então eles não querem dar o braço a torcer, mas de maneira calada, sem dar declarações, eles vão avançar com essa agenda que já estava aí definida com o Congresso, que são as votações das MPs sem caducar o prazo e não se envolver em polêmicas aí nas questões das reformas. Então isso tudo é um resultado prático do que aconteceu nas ruas. Eles sentiram que tem apoio, o Bolsonaro tem alcance aí no seu discurso e isso vai gerar um atrito, vai gerar um desgaste. Então eles dependem sim do Executivo, não é tão simples montar esse parlamentarismo branco que eles desejam, afinal, a máquina do Estado está nas mãos do Executivo. Então mesmo que eles tentem avançar com essa agenda aí, o Executivo pode contrapor com instituições públicas e outros orçamentos que estão na mão do governo. Agora tudo isso é o início dessa resolução aí após as manifestações. Deveremos observar hoje com atenção essa votação no Senado, as votações das MPs e não cair em provocações. Se vocês observarem, a imprensa, a mídia em geral, ela está sempre noticiando manchetes que acabam te irritando. Você só de ler a manchete você já fica pé da vida, com a maneira como a notícia é tratada. Isso aí serve para várias questões entre Câmara e Executivo. E isso é uma forma que a imprensa já encontrou de desestabilizar. Ela sabe que vai fazer uma notícia que aumenta essa cisane aí entre o Parlamento e o Executivo. E como o eleitor Jair Bolsonaro, como a sua base eleitoral é muito engajada, ela está muito preocupada com as questões políticas, ela vai para cima, ela vai com tudo aí contra o Congresso, muitas vezes com a devida razão, devido motivo. E isso acaba alimentando e gerando aquelas crises que vendem muito jornal, ou pelo menos geram muitos cliques aí nesses portais de notícias. E é uma forma deles desestabilizarem também o governo Jair Bolsonaro. Então prestem muita atenção. Sempre que você vê uma manchete, dê uma lida, tenta entender o contexto daquilo ali para ver se realmente é nesse sentido que está sendo passado. É muitas vezes um sentido meio apocalíptico. Então é muito cuidado aí nessa semana. Será uma semana de tentativa de desestabilização do governo, muito por parte aí da mídia, desestabilização dessa articulação, dessas conversas entre o Executivo e os outros poderes. Hoje mesmo o presidente Jair Bolsonaro se reúne com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Top, com o Davi Alcolumbre. Eles vão fazer uma reunião justamente para estreitar aí os objetivos em comum pró do país, pró agenda econômica, pró reformas, pró pacote anticrime. O pacote anticrime aí vai ser acelerado também na Câmara dos Deputados. Então tudo isso aí é um resultado dessa fiscalização popular. Não tenham dúvidas que se nada disso tivesse sido feito, nada dessa mobilização tivesse sido levada a cabo, esses poderes estariam ainda dando aquelas declarações, se achando o último biscoito ou bolacha, dependendo de onde você estiver, do pacote e estaríamos com aquele clima de instabilidade. Então parece que a coisa vai começar a andar, mas só vai começar a andar se continuarmos vigilantes. Então meus amigos, se você me assistiu até aqui e ainda não é inscrito no canal, ainda não me deu esse voto de confiança, te peço para dar esse voto de confiança, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você puder, compartilhe o vídeo, compartilhar o vídeo é uma das atitudes mais importantes que você pode fazer para me ajudar aqui no canal. Também quem quiser ser um patrocinador do canal, tem o apoia-se aqui embaixo, a ajuda financeira de vocês é importante para a gente manter o trabalho, manter a assinuidade, que eu possa me dedicar exclusivamente aqui para o canal e eu possa cada vez mais deixar minha outra atividade financeira mais de lado para poder trazer conteúdo aqui, gerar conteúdo para vocês. Então existe o apoia-se aqui embaixo, conta corrente também aqui embaixo, playlists sobre política nacional, política nacional, tudo de maneira organizada aqui dentro do canal, então você vai no tema que mais te interessa e você vai conhecendo aí os outros vídeos, caso você não seja um seguidor, um inscrito aqui do canal. Então muito obrigado para você que assistiu até aqui, pela confiança que vocês têm depositado no canal até agora e até a próxima, meus amigos, tchau, tchau, forte abraço, vamos juntos! E aí 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 E aí